O garçom Herberson Lima Vieira estava jogando futsal nesta quadra com os amigos quando tocou neste poste que provocou o acidente. A descarga foi rápida. Logo que ele subiu para pegar a bola na descida, ele se atracou com o porte e ele veio a descarga rapidamente. Ainda teve mais a queda, ele tacou a cabeça no chão e a morte foi imediatamente. O Herberson Lima caiu de uma altura de quase 3 metros. Por causa da pancada, o garçom perdeu muito sangue na cabeça. Segundo testemunhas, o garçom morreu após a queda aqui na quadra. O Herberson Lima Vieira era casado, tinha 23 anos de idade e uma filha de 6 meses. Segundo os moradores aqui da região, esse não foi o primeiro acidente registrado aqui na quadra. Terça-feira a gente estava jogando aqui, como toda terça e quinta a gente joga, aí terça-feira um dos colegas da gente chegou para descansar no poste, disse que eu peguei um choque e no mesmo instante ele disse, rapaz, eu peguei um choque aqui nesse poste. E aí os dois postos estão dando choque. Já há vários tempos já que esse poste vem dando choque. É comum? É comum, há muito tempo a quadra está abandonada. A quadra de esportes fica localizada na Rua Angélica, no bairro Jockey Club, na Zona Leste. O local faz parte do complexo esportivo da região e é usado pelos moradores e por centenas de alunos de duas escolas públicas do bairro. São centenas de crianças que no decorrer da semana praticam a ginástica aqui nessa quadra de esportes. E a gente vê uma vida que se foi através de um poste energizado que eletrocutou um pai de família. Os alunos que usam a quadra durante as aulas de educação física ficaram assustados com o acidente. A gente faz educação física com a professora, ela sempre traz a gente para cá de manhã. Aí a gente passa dois horários disso aqui, jogando bola, fazendo exercício físico e tal, mas nunca tinha acontecido isso. Correndo de morrer aqui, minha mãe sem saber. Aí eu fico meio naquela, agora eu tenho medo de fazer educação física aqui. Todos ficaram com medo de vir para cá, acontecer a mesma coisa com eles, ninguém sabe disso. Segundo os moradores, o vazamento de energia nos postes é um problema antigo. Foi feita a reclamação, mas ninguém sabe por quê. Por que que não é consertado, por que que não leva talvez a sério. Agora com esse óbito que é lamentável para nós, pode ser, não só, mas eu já peço imediatamente, a interdição e também que as autoridades tomem providência em mandar ajeitar a energia dessa quadra, que é a prática de esporte dos dois colégios do Compete Fasmo.